E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Quinta Mística. Eu sou Francisco Júnior e hoje eu vou trazer pra vocês os biscoitinhos da sorte para o mês de setembro. Esses biscoitinhos, eles já têm aí um toquezinho de se liga, porque agora, no dia 10 de setembro, nós estamos com o Mercúrio entrando em retrogradação. Esses biscoitinhos já têm um toquezinho a mais. Então, vamos ver o que os astros têm a nos dizer para o mês de setembro. Bora lá! Começando pelo signo de Ares, os arianos que normalmente trabalham sozinhos, vão abrindo as portas sozinhos. Nesse mês, o recado é para os arianos olharem para o lado e se certificarem de que eles têm pessoas de confiança ao seu redor e de que essas pessoas estão todas bem, de que essas pessoas estão todas saudáveis. Tenham uma equipe, arianos, perto de vocês que estejam bem, funcionando de acordo com o que vocês precisam. Para o em equipe, saudável. Touro. Para o signo de touro, o recado é olhar pra si, cuidar de si em especial. O signo de touro normalmente cuida daqueles que estão dentro do seu cercadinho, signo hiperterritorialista. Nesse mês, o recado é cuidar especialmente de si. Tentar fazer um movimento contrário nesse mês pode acordar monstros que estão adormecidos aí. Então, olhe pra você e cuide aí das suas feridinhas, dos seus machucadinhos. Gêmeos, o recado para nós geminianos é entenda a sua liberdade. Pra nós ter liberdade é algo muito importante, mas nós precisamos entender a liberdade. Nossa liberdade, os nossos espaços não podem violar a liberdade e o espaço das outras pessoas. O nosso limite vai até onde começa o limite do outro. Então, atenção para esse conceito de liberdade, geminianos. Câncer. Esse pode ser um momento de hipersensibilidade para os cancerianos. Então, cuidado pra não misturar aí o que é realidade do que é fantasia, do que é imaginação. Gaste a sua energia com aquilo que é verdadeiro. Gêmeo, a impulsividade dos leoninos está a mil nesse mês. O momento que esse signo de fogo está aí explodindo. Pode ser difícil controlar aí as suas emoções. Então, calma, respira, restaura aí a sua energia, a sua sabedoria e fica tranquilo pra não sair atropelando ninguém. Virgem, cuidado com os compromissos em excesso. Quando o sol está em virgem, os virginianos têm uma tendência a extrapolar aí o serviço, extrapolar a agenda. Calma, vocês também precisam desfrutar os momentos de lazer, os momentos de prazer. Cada hora a sua coisa. Vamos com calma, virginianos. Vamos fazer a nossa pausa e eu já volto com os próximos seis signos e os próximos seis biscoitinhos. Espero que eu já volto. Tchau.